Minha vida, você me trancou no peito sem sair da rua Ei, ei, isso por mim Me dediquei somente pra você Tudo que podia, eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é Mas não, não adiantou Lutar, lutar, lutar E não adiantou Assim eu quero coração De que eu quero ser Se sou feliz com minha mulher Você não sabe não Que não me engano, não me engano Você não sabe o que é 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 Você se me lembra o que é Você não sabe 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 o que é Obrigado. Obrigado.